Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, antes de mais nada o início de semana maravilhoso pra você que tá vendo esse vídeo, tá? Seja uma semana abençoada, com muita saúde, muita prosperidade e muitas conquistas pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, tá bom? A gente vai tá falando aqui nesse vídeo sobre uma possível, possível, com muitas aspas ali, contratação do Bahia ainda pra esse ano, tá? Porque é um jogador que o Bahia já demonstrou interesse, o Internacional já demonstrou interesse em negociá-lo e pra mim é um jogador em potencial, tá? É um jogador que tende-se a ter uma grande carreira. Então assim, eu acho que é uma contratação que vale a pena pro Bahia, mas tem umas aspas aí nesse vídeo eu vou tá falando pra você sobre essa possível contratação do Bahia que pode ajudar demais o clube ainda esse ano no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Antes de mais nada, se você não é inscrito, te escreve ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente que a gente tá trazendo conteúdo diário, irmão pra jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do futebol nordestino você vê aqui no canal do mundo. Então pra dar essa moral, te escreve que tem muita gente que tá vendo esse vídeo aqui e pensa que é inscrito aí quando você olha pra baixo, você vê que o botãozinho tá ali, o vermelho você nem se inscreveu, então se você não se inscreveu, se inscreve agora dá essa moral pra gente, a gente tá nesse grande objetivo de chegar na nossa meta de 100 mil inscritos em dezembro mas pra isso eu preciso chegar em 67 mil inscritos esse mês se você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz tá faltando menos de 200 pessoas agora pra gente chegar nessa meta de 67 mil inscritos, tá bom? Dá essa moral pra gente que você com certeza não vai se arrepender e o meu olho fica inclusive lacrimejando pra espirrar e eu não vou nem parar o vídeo, irmão vamos falar direto aqui porque o Bahia ele demonstrou já há alguns meses interesse na contratação do Maurício você não conhece o Maurício ele é um jogador internacional ele é um meia de 22 anos um jogador de muita qualidade muito potencial e que pode entregar bons frutos pra um clube inclusive ele é um jogador que ele é cuidado como joia mesmo do internacional é um cara de 22 anos, como eu falei que tem muito potencial e vamos fazer uma retrospectiva aqui, tá? o Bahia fez um contato com esse jogador só que naquele momento acabou o negócio não acontecendo o que se fala é que o internacional pede cerca de 8 milhões de euros na contratação do Maurício o que dá um pouco mais de 40 milhões de reais dali na casa, sei lá dos 43 milhões de reais 44 segundo a cotação se a gente coloca mais ou menos vou até colocar no calculador aqui por 5 dá 40 milhões de reais então vamos colocar que dá mais ou menos 43 milhões de reais só que tá começando a inflacionar o Botafogo do Rio de Janeiro também tem interesse na contratação desse jogador tá? ou seja é um cara que lembra do vídeo que eu fiz acho que há uns 2, 3 dias atrás que entre o dia 1º e 19 de abril existe uma brecha na na questão do regulamento da CBF que pode fazer com que os clubes negociem e contratem esses jogadores tá? esse jogador ele se enquadra nesse perfil ele pode entre o dia 1 e 19 em comum acordo deixar o Internacional o Internacional vende por falta do jogador e o jogador poderia sim jogar em outro clube então ele poderia jogar tanto no Botafogo quanto no Bahia então é um jogador de muito potencial tá? até o momento é um jogador que tá sim na lista no radar do Bahia mas que não decidiu sua futura ainda ninguém sabe se ele vai para o Botafogo para o Bahia ou para um outro clube tá? mas a gente pode olhar alguns números desse jogador inclusive eu tô usando um site aqui é gol conselho muito você assistir o ver dados de jogadores pelo site é gol porque é um site que é bem completo para mim tá? e ele atualiza rápido então vamos buscar uns 3 anos atrás vamos colocar a temporada do Maurício com 21 anos com 2021 quando ele tinha mais ou menos ali 18 anos para 19 o cara fez 51 partidas pelo Internacional com 19 anos e fez 7 jogos pela Libertadores 34 pelo Brasileirão 2 pela Copa do Brasil e 8 pelo Galchão nessa primeira temporada dele ali realmente tinha um um certo destaque porque a gente coloca 2020 a gente vai vendo aqui que ele já jogou muito mas assim ainda tava meio que andando jogou até jogou até Série B quando o Internacional tava na Série B mas quando ele começou a ter uma visibilidade maior em 2021 ele fez 2 gols e deu 7 assistências em 51 partidas lembrando tá? ele não foi titular em todas as partidas então assim não é algo que a gente possa colocar aqui como realmente obrigação né? 2022 2022 ele já teve um crescimento em gols fez 55 partidas 9 pela Copa Sul-Americana 32 pelo Brasileirão 1 pela Copa do Brasil e 13 pelo Gaúcho fez 9 gols e deu 5 assistências detalhe ele fez 6 gols e deu 5 assistências no Brasileirão então assim acaba que ele foi um jogador virtuoso em 2022 pro Internacional jogando uma competição difícil e não jogou todas as partidas jogou 32 que é o Campeonato Brasileiro 2023 que foi o ano passado olha a evolução do cara jogou 49 partidas 7 pela Libertadores fazendo um gol e dando uma duas assistências o Brasileirão não jogou menos 26 partidas fez 6 gols e deu 6 assistências olha como ele é um jogador produtivo na Série A ó como é interessante aqui né no Gaúcho ele fez 3 partidas fez 4 gols e deu 3 assistências então é um jogador realmente que ele entrega um bom resultado e em 2024 que é a atual temporada ele tem 10 partidas e já tem 3 gols e 1 assistência sendo que 6 partidas ele jogou na seleção pré-olímpica fez apenas 1 gol e 0 assistência até porque o técnico era muito ruim né Ramon Menezes é um técnico pra mim muito fraco nesse momento pode vir a ser alguma coisa mas é muito fraco na Copa do Brasil jogou uma partida 71 minutos não fez nenhum gol nenhuma assistência e no Gauchão 3 partidas 2 gols e 1 assistência então assim gente eu acho que é um jogador e vai desculpar minha legenda quando bate assim é triste eu acho que é um jogador sim que tem muito potencial ainda pra ser aflorado e caberia bem no Bahia mesmo o Bahia tendo um meio campo com o Caio Alexandre com o Everton Ribeiro com o Cauli mas assim o Cauli não é eterno o Everton Ribeiro não é eterno o Caio Alexandre não é eterno em algum momento jogadores podem ser negociados ou podem parar o Everton Ribeiro já tá numa idade mais avançada então eu acho interessante você contratar um jogador como esse ainda mais pela idade dele e porque você pode também no futuro negociá-lo se além dele entregar um bom futebol você pode também vender esse jogador no futuro e conseguir recuperar a grana ou ganhar uma grana em cima vamos lembrar que o Cauli aí recebeu propostas gigantes né muito maior do que o Bahia pagou então é um jogador assim que pode agregar nesse time do Bahia eu vou torcer muito pra que se ele for contratado seja pelo Bahia se ele sair do Inter que seja pro Bahia porque eu acho que é um jogador que pode agregar e mais pensando a médio e longo prazo pensando pro futuro do Bahia mas eu quero ver a tua opinião nos comentários o que é que você acha se contrataria o Maurício acha que é um jogador interessante acha que não é um jogador interessante fala aqui eu quero saber a tua opinião sobre isso é claro qualquer atualização eu volto daqui a pouquinho e trago mais informações pra vocês um abraço fiquem com Deus até já tchau tchau tchau